Vamos imaginar que temos um corpo que está a descrever uma trajetória circular como esta. E o que desenhei aqui é o vetor velocidade em diferentes pontos da trajetória. Este aqui vai ser o vetor v1, vetor velocidade 1, este aqui será o vetor velocidade 2 e este será o vetor velocidade 3. O que vamos considerar neste vídeo é que o módulo destes vetores velocidade é constante. Outra forma de dizer, a rapidez do corpo é constante. Vou escrever v em minúsculo, sem a seta por cima, será portanto uma grandeza escalar e vou chamar a isto rapidez. Ou vamos também chamar o módulo destes vetores. E esta grandeza será constante, será igual ao módulo do vetor 1, que é igual ao módulo do vetor 2. A direção está claramente a variar, mas o módulo dos vetores será igual. E é igual ao módulo, ao módulo do vetor 3. E vamos considerar que se está a descrever uma trajetória circular com raio R. O que eu vou fazer, vou representar o vetor posição em cada ponto. Vou chamar, vou chamar R1, vou desenhar a cor de rosa. Vou chamar R1 aqui, este é o vetor posição R1, este é o vetor posição R2. A posição está também claramente a mudar. Este é o vetor posição R2, este é o vetor posição R3, mas o módulo destes vetores posição é o mesmo. E vou chamar ao módulo dos vetores posição R, que corresponde ao raio do círculo. É este comprimento aqui. R é igual ao módulo de R1, que é igual ao módulo de R2, que é igual ao módulo de R3. O que quero fazer neste vídeo é demonstrar graficamente que, dado este raio e dada esta rapidez do movimento, o módulo da aceleração centrípeta, vou representar por A índice C, A C sem seta por cima, o que significa que me estou a referir ao módulo. O módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo da velocidade ao quadrado, módulo que é constante ao quadrado, a dividir pelo raio do círculo. Quero que se sintam confortáveis com esta fórmula, pelo menos que seja este o caso no final do vídeo. E, para perceberem isto, o que quero fazer é representar estes vetores de velocidade no outro círculo e analisar como estão a variar os vetores. Vou copiar e colar isto. Vou copiar e colar V1. Copiar e colar. Este é V. Quero representar a partir do centro. Este é V1. Vou fazer a mesma coisa para V2. Vou copiar e colá-lo. Este é V2. E vou fazer o mesmo para V3. V3. Vou apenas copiar o vetor. Não tenho que lhe dar uma designação. Copiar e colar. E este aqui é o vetor V3. Vou limpar isto um pouco. Este é V2. Penso que já não precisamos dos nomes. Sabemos que o vetor V2 é o laranja. E qual será o raio deste círculo? O raio deste círculo será igual ao módulo dos vetores de velocidade. E já sabemos que o módulo do vetor de velocidade é esta quantidade V, este escalar. Portanto, o raio deste círculo é V. O raio deste círculo, nós já sabemos, é igual a R. E uma vez que o vetor velocidade nos dá a variação de posição ao longo do tempo, ou seja, a variação do vetor posição ao longo do tempo, qual será o vetor que nos dará a variação de velocidade ao longo do tempo? É o vetor aceleração. O corpo tem aceleração. Vamos chamar a este A1. A este A2. A2. E vamos chamar a este A3. A3. Quero ter a certeza que percebe a analogia que estou a fazer aqui. À medida que avançamos neste círculo, o vetor posição está a variar. Primeiro aponta para a esquerda, depois mais para cima como sendo às 10 horas, depois aponta para cima na vertical, aponta nestas diferentes direções como o ponteiro de um relógio. E o que apresentamos aqui é a variação do vetor posição ao longo do tempo, que é dada pelo vetor velocidade. Neste círculo, a direção dos vetores velocidade está a variar tal como os ponteiros de um relógio. E esta variação é dada pelo vetor aceleração. Aqui o vetor velocidade é tangente à trajetória. Trajetória que é um círculo. A velocidade é perpendicular ao raio. E aprenderam em geometria que um segmento que é tangente a um círculo é perpendicular ao raio. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa. E voltando atrás, ao que aprendemos sobre a aceleração centrípeta, se pegarmos em A1 e o movermos, ficará assim. O sentido aponta para o centro. A2 será também com sentido para o centro. A3, se movermos para aqui, o sentido será também para o centro do círculo. Portanto, todos estes são vetores que têm o sentido de apontar para o centro. E apercebem-se disso aqui. Estes são, na realidade, vetores que representam a aceleração centrípeta. Aqui estamos apenas a representar o seu módulo. E vamos considerar que todos estes vetores têm o mesmo módulo. Vamos considerar. O seu módulo será igual a A índice C, AC. Este será o seu módulo. E será igual ao módulo de A1, que é igual ao módulo de A2, que é igual ao módulo de A3. Agora, o que eu quero analisar é quanto tempo é que este corpo demora a ir deste ponto da trajetória a este ponto. Para isso, temos de calcular o comprimento do arco que ele percorre. O comprimento do arco que ele percorre aqui corresponde a 1 quarto da circunferência. Será 1 quarto da circunferência. O comprimento, o perímetro da circunferência, é igual a 2πr. Será 1 quarto desse valor. Este é o valor do comprimento do arco que o corpo percorre. O comprimento do arco. E quanto tempo demora a percorrer este arco? Para calcular, dividimos o comprimento da trajetória percorrida pela rapidez, pelo módulo da velocidade, que é tangente à trajetória. A distância percorrida a dividir pelo módulo da velocidade ou rapidez. Notem, isto é o módulo da velocidade, não a velocidade. Isto aqui não é um vetor, é um escalar. Portanto, isto será igual ao tempo, ao tempo que o corpo demora a percorrer aquele arco. O tempo que demora a percorrer este comprimento é exatamente igual ao tempo do percurso aqui, representado para o vetor velocidade. Então, este esquema representa a variação do vetor posição, e este representa a variação do vetor velocidade para o mesmo trajeto. Será exatamente o mesmo t. E qual é o comprimento deste percurso? Vamos agora analisar de uma forma puramente geométrica. Temos aqui um círculo. O raio deste círculo é V, o que significa que o comprimento deste percurso será 1 quarto. Será igual, vou fazer na mesma cor para perceber a analogia. É igual a 1 quarto vezes o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência. Ora, o comprimento desta circunferência é 2π vezes o raio da circunferência. Raio que é igual a V. Agora, qual a grandeza que aqui é a tangente à circunferência? Tangente à circunferência. Qual é a analogia para a velocidade neste esquema? O vetor velocidade é tangente à trajetória. O que é tangente à circunferência é o vetor aceleração. Será A em dc. E estes tempos representam exatamente o mesmo. O tempo que o vetor posição demora para fazer este percurso, de uma posição à outra, é o mesmo tempo que demora o vetor velocidade a fazer este percurso. Podemos, então, igualar estas duas expressões. Ficamos com, vou ver neste lado, é 1 quarto vezes 2πr, a dividir por V, é igual a 1 quarto vezes 2πv, 2πv, a dividir pelo vetor aceleração. Podemos simplificar um pouco. Podemos dividir ambos os lados por 1 quarto. Cortamos isto. Podemos dividir ambos os lados por 2π e cortamos isto. Vou reescrever. Temos R a dividir por V é igual a V a dividir pela aceleração centrípeta. Podemos cruzar e multiplicar e fica V vezes V. Estou apenas a cruzar os lados e a multiplicar. V vezes V é igual a V ao quadrado, que é igual a AC vezes R. E o que fizemos, cruzar e multiplicar, é exatamente a mesma coisa que multiplicar ambos os lados pelos denominadores. Multiplicar ambos os lados por V e AC. V vezes V e AC. Não é nada de mágico. Se multiplicar ambos os lados por V e AC, estes V cortam e estes AC cortam também. V vezes V é igual a V ao quadrado, que é igual a AC vezes R. É igual a A índice C vezes R. Agora, para determinar o módulo da aceleração centrípeta, basta dividirmos ambos os lados por R. Dividimos ambos os lados por R e o resultado é... E agora merecemos um rufar de tambores. O módulo da aceleração centrípeta é igual ao módulo constante da velocidade, ou podemos dizer que é igual à rapidez ao quadrado, a dividir pelo raio da circunferência. E já está. E já está. E já está. E já está. E já está.